Eu já estou com o meu convidado no estúdio do programa da Tamiris no dia de hoje. Nós vamos falar com o doutor André Ribeiro. Ele já passou pelo programa da Tamiris outras vezes, né? Acho que umas duas, três vezes. E hoje ele está aqui porque sempre tem muitas novidades na área. Então, eu vou tentar fazer uma apresentação dele aqui. Se eu tiver alguma coisa errada, depois ele me corrige, tá bom? As especialidades do doutor André é as seguintes. Ele é odonto-pediatra. Isso é bacana. As mamães que precisam, às vezes, ter um profissional de confiança. Então, bom. Eu sou suspeita de falar, mas o doutor André é uma pessoa muito bacana. Ortodontista. Ortodontista. E ele é membro fundador da Associação Brasileira de Ortodontia Miofuncional. Eu queria saber disso. Eu fiquei muito curiosa. Acabamos anotando aqui. E também ele faz parte da Associação Brasileira de Medicina Orfacial. Perfeito. É isso? Tudo certinho? Tudo certo. Então, eu fiz a apresentação direta. Agora, nós vamos falar um pouquinho com o doutor André a respeito de uns assuntos bem bacanas mesmo, que eu tenho certeza que vai agradar vocês. Então, a minha primeira pergunta, claro, para o doutor André, é sobre um assunto bastante interessante e que acomete muitas pessoas, que é o ronco, a pineia. Eu não sei se... Hoje, eu percebo que tem muitas mulheres que têm esse problema de ronco também, que não é só o homem não, porque falou de ronco, já lembra dos homens, né? Mas tem muitas mulheres que têm também este problema. Agora, se os dois roncam, eu acho que nenhum nem o outro incomoda, né? Acho eu. Tudo bem, doutor André? Tudo bem, Tamiris. Obrigado pelo convite. Então, o ronco é um problema que tem três partes. Ele é provocado pela vibração das cordas vocais no momento da passagem do ar. Sim. Então, ele tem alguns problemas. Um problema social, da pessoa se relacionar socialmente, a pessoa vai viajar de ônibus, vai dormir na casa de um parente, vai viajar de avião, e é um problema social. É um problema para a pessoa que dorme ao lado da pessoa que ronca, que incomoda, mas o principal problema, Tamiris, é para a pessoa que ronca. A pessoa que ronca provavelmente, habitualmente, está respirando pela boca, ele não está filtrando, não está aquecendo e não está umidificando esse ar que ele está respirando. E aí começa uma série de consequências de problemas de saúde que essa pessoa pode vir a ter. Então, é mais prejudicial a ele do que a pessoa que fica ouvindo o ronco. Sim. O ato de respirar pela boca na hora do ronco, né, faz com que a pessoa não filtre, não aqueça e não umidifique o ar. Só aí, segundo a Sociedade Americana de Medicina do Sono, a pessoa já tem 38% a mais de chance de desenvolver hipertensão, diabetes tipo 2 e infarto do miocárdio. Nossa, doutor, que grave. Isso é muito grave. O ar, ele deve ser filtrado, umedecido e aquecido para que possa ocorrer a hematose, a troca gasosa a nível celular. Então, a partir do momento que o ar não aquece, não umidifica e não é filtrado, essa hematose acontece de uma maneira incorreta e nós não oxigenamos corretamente nossas células. O Prêmio Nobel de Medicina de 2019, foram por três pesquisadores, foi falado sobre a adaptabilidade do ser humano, a adaptabilidade celular. Então, todas as nossas células, que são em torno de 70, 75 trilhões de células, elas são inteligentes e elas são adaptativas. Eu consigo morar aqui em Morama, eu consigo morar em Curitiba, eu consigo morar ao nível do mar, o ser humano mora nas montanhas, mora em temperaturas altas e em temperaturas extremamente baixas. Mas para que a nossa célula, ela possa continuar adaptável e inteligente, ela precisa de níveis adequados de oxigênio e de glicose. Então, o respirador bucal já não tem esse nível de oxigenação correto nas células. E segundo o Prêmio Nobel de Medicina de 2019, 90% de todas as doenças acontecem por um desequilíbrio de oxigênio e glicose a nível celular. Daí a importância e o prejuízo da pessoa que respira pela boca e, consequentemente, as pessoas que estão roncando, que é o assunto de hoje que estamos conversando. Ronco e apneia, a mesma coisa? Não, o ronco é a vibração, a ressonância do som do ar que está passando pelas nossas vias aéreas. E apneia é quando nós paramos de respirar. Nem todas as pessoas que têm ronco desenvolvem apneia, mas todas as pessoas que têm apneia roncam. Então, por exemplo, a pessoa está dormindo e para de respirar por 10 segundos, isso é considerado uma apneia. 10, 11, 12, 13. Exigênio no cérebro, vamos falar assim, já lembro do cérebro. Isso. E aí o que acontece? Então, a apneia é quando a pessoa para de respirar. Então, se nós temos um prejuízo com a pessoa que respira pela boca, então você imagina o prejuízo com a pessoa que não está passando o ar. Então, nós temos alguns tipos de apneia, né? Tem a hipopneia, que é mais leve, a gente tem até um fluxo de ar que passa, tem uma apneia, a apneia central, onde a gente tem até a ausência dos movimentos da musculatura respiratória. Então, o problema maior é a apneia. Quando a gente para de respirar, então a gente diminui consideravelmente a oxigenação do nosso corpo. E infarto do miocárdio, explicando simplesmente, de uma maneira simples, ele é o quê? Uma câimbra no coração, né? E quando que dá a câimbra? Você já viu algum jogador de futebol ou de outro esporte que você possa acompanhar ter câimbra no começo do jogo, ele não tem câimbra no começo do jogo, ele tem câimbra mais no final do jogo. Nós lembramos quando a gente era jovem, praticava esporte, por quê? Porque ele está ali correndo e falta oxigênio naquele músculo, ele dá a câimbra. O infarto do coração é a mesma coisa. A pessoa está ali a noite inteira respirando pela boca, vai faltando oxigênio, chega uma hora que vai faltar oxigênio no coração, o coração dá aquela contração que não consegue relaxar mais, que é a câimbra, que é o infarto do miocárdio. Por isso a importância dessa especialidade, por isso a importância do nosso trabalho, por isso a importância da população saber que não é simplesmente, olha, ele ronca e daí faz a brincadeira com o ronco, eu cutuco ele, ele para de roncar e tal, tal, tal. A importância de se saber realmente, se explicar o que isso pode acontecer para que a pessoa tome consciência e viva o quê? Mais e melhor. Agora, o tratamento para isso, doutor? Já vamos levando assim tudo certinho, né? Para a gente não esquecer de nada. E o tratamento para isso tudo? Então, o tratamento para o ronco e a apnele, ele é multidisciplinar, que a gente chama, né? Então ele pode envolver vários profissionais. Dentro da minha especialidade, da ortodontia miofuncional, nós tratamos a função de boca e a função de nariz, né? Todo mundo fala aquela máxima, que a função faz a forma, só que ninguém pensa nisso, né? Quer colocar um aparelho num dente torto, mas não sabe por que esse dente está torto, né? Então, dentro das funções de boca e nariz, nós fazemos um diagnóstico para vermos como estão essas funções, para colocar essas estruturas no local, tá? Colocar as estruturas no local. Por exemplo, a pessoa que tem ronco, ela, quando a gente olha nas fotos, a gente pesquisar na internet, no Google, fotos de ronco, nós vamos ver que o paciente está deitado e que a língua está fechando as vias aéreas superiores. Isso é um grande equívoco da medicina, porque a língua, ela é formada por 16 músculos. E os músculos, eles só podem contrair e relaxar na direção da sua fibra. Então, como as fibras são predominantemente verticais da língua, a língua, ela desce. Ela fecha a epiglote. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente não pode simplesmente tratar o ronco com um aparelho de avanço mandibular. Mas nós precisamos o quê? Reforçar, subir essa língua, pela que ela desobstrua a epiglote e a pessoa pare de emitir esse som e pare de roncar e respire melhor. Mas não é simplesmente você colocar um aparelho e tchau para o paciente. É um tratamento. Como é funcional, como é muscular, eu sempre costumo dizer para os meus pacientes. imagina, Tamiris, que você quer correr a São Silvestre, que é uma corrida famosa. Daí você chega no seu médico e diz, ó, eu quero correr a São Silvestre. Daí o médico fala, tudo bem. Quantos quilômetros você consegue correr hoje? Daí você fala assim, não, doutor, eu saio de casa, ando até na esquina, já estou cansada. Daí ele vai falar, ó, Tamiris, nós conseguiríamos, vamos conseguir correr a São Silvestre, mas não em 2022. Talvez em 2023, se você fizer os exercícios, se você fizer um acompanhamento, se você treinar. E a questão do ronco e da apneia é a mesma coisa. A partir de uma avaliação, uma avaliação radiográfica, uma avaliação clínica, uma avaliação funcional, nós vamos estabelecer um programa de treinamento para esse paciente e também com o auxílio dos aparelhos intrabucais, para que ele desenvolva, fortaleça essa musculatura, levante essa língua e para desobstruir as vias aéreas superiores, treine a sua respiração, treine a sua mastigação, para quê? Que ele faça um tratamento definitivo e não simplesmente colocar um aparelho que abra as vias aéreas superiores dele e faça uma abertura artificial dessas vias aéreas e ele pare de roncar. Ele vai ter que se ajudar, então. Com certeza. Só depender de aparelho. Isso, tem que se ajudar. Dentro da ortodontia miofuncional e da medicina orofacial, né, nós falamos que os vilões são os remédios, né. Você tem uma hipertensão, você toma um remédio para hipertensão. Você tem a diabetes, você toma um remédio para diabetes. Mas, por exemplo, você não faz nada para mudar isso. Você não muda o hábito. E dentro da ortodontia miofuncional, não. Nós queremos que a pessoa mude o seu hábito. Respire diferente. Então, para isso, a gente precisa treinar. Não adianta eu comprar uma esteira e falar assim, ah, mas eu... Mas tem que andar na esteira. Sim, porque você não vai emagrecer só olhando para ela. Isso. Então, o tratamento, ele depende da pessoa. Ou movimentos. Por isso que ele é um tratamento mais definitivo. Ele trata mais coisas. Você imagina você tratar um paciente e melhorar a respiração dele. Então, ele vai filtrar o ar, vai aquecer o ar, vai umidificar o ar, vai engolir de forma correta. Ele vai conseguir prevenir esses 90% das doenças que podem vir a comoterdas durante a vida, que o Prêmio Nobel de Medicina explicou tão bem no ano de 2019. Puxa vida, porque o ronco, como o doutor falou, a pessoa que ronca, ela tem muito mais problemas, é lógico, do que aquela que está lá do ladinho dele, dormindo do lado dele, ouvindo o ronco dele e não consegue dormir. Isso. Né? Então, eu vejo que muitos casais, doutor, chegam a dormir separados por motivo do ronco. Sim. Eu lembro que eu conversando com a mulher, nós já falamos um pouquinho a vez no teu consultório, vagamente, né, rápidas pinceladas a respeito do ronco. Eu lembro que eu encontrei uma senhora, ela falou assim, eu não suporto o ronco, meu marido ronca muito, e eu vou para o outro quarto, do quarto da gente, tem mais um quarto, eu durmo lá no terceiro quarto, e porta fechada ainda eu ouço ele roncar. Isso. Ela disse que é horrível, deve ser mesmo, né? Eu tenho pacientes que dormiam em casa separada. Meu pai, é triste. Ele tinha uma casa no fundo de casa e casa separada. E certo dia, depois de um tempo de tratamento, ele chegou e de fininho e deitou do lado da mulher. A mulher deitou e falou assim, você ouviu eu roncar? Não. E ele se emocionou. E ela se emocionou. Que maravilha. Mas assim, tem gente que tem essa pessoa do lado que alerta. Mas só que não admite? É, mas tem essa pessoa que alerta, mas tem muita gente que não tem essa pessoa que alerta. Hoje, tem os casais, tem pessoas, muitas pessoas que moram sozinhas. Então a pessoa pode saber se ela ronca, se ela tem apneia. Como? Acorda, tem olheira, são sinais, né? Fica batido. Acorda todo dia com cara de segunda-feira, parece que não descansou, né? 4, 5 horas da tarde já não consegue mais, não consegue mais se concentrar no trabalho. E uma pessoa irritada também, né? Crianças que não aprendem na escola, que tem diagnóstico de TDAH, de transtorno de déficit de atenção, né? Muitos casos, tem muitos casos de pacientes que foram diagnosticados com autismo e tomavam ritalinas e muitos remédios. E o problema era respiratório, que hoje não tomam mais nenhum tipo de remédio. Então é nesse nível de tratamento, nesse nível de intervenção, nesse nível de saúde que nós estamos falando. Gente, o ronco é coisa séria. Porque eu vejo assim também, doutor. A pessoa que ronca bastante, vamos colocar, o marido ronca bastante, a mulher não ronca. Daí ela fala, meu amor, tem que ver esse negócio, tá roncando demais, isso não é bom. Mas também tem uns que não admite. Eu roncar? Desde quando que eu ronco? E a gente consegue ver por exames simples, mostrar pra pessoa o que que tá acontecendo com ela. Como que é feito esse exame? A gente consegue fazer, existe vários exames pra chegar num diagnóstico, né? Entre eles, o mais conhecido, o mais popular e o mais aceito se chama polisonografia. Que a pessoa dorme numa clínica e aí se faz um exame do sono. Na polisonografia existe vários tipos de polisonografia. Por exemplo, na clínica eu consigo fazer uma polisonografia pro meu paciente que ele vai dormir na casa dele. Ele não precisa dormir na clínica, na casa dela. Então é um outro tipo de polisonografia mais confortável, mais barato, mais simples de se fazer. Outros tipos de exames são exames físicos, intrabucais, e existem os exames radiográficos, os exames de imagem. Porque, por exemplo, Tamir, a pessoa que respira pela boca, ela respira mais vezes e mais ar do que ela precisa. O que acontece com isso? Qual que é o produto final da nossa respiração? Não é a gente não respira o oxigênio e libera o gás carbônico? Então a pessoa que respira pela boca, ela libera muito gás carbônico no corpo. Então é um processo que a gente chama de hipocapnia. E o gás carbônico, ele não pode ser liberado em excesso do nosso corpo. Por quê? Porque o gás carbônico também é importante. É um dos gases vitais, por exemplo, o gás carbônico, que ele é um vasodilatador. Que ele dilata os vasos para que o sangue possa chegar nas extremidades e, consequentemente, o oxigênio chegar nas extremidades. Mas talvez você não saiba isso, mas o nosso corpo sabe. E o nosso corpo não deixa a gente morrer. Então o que acontece? Quando a gente tem o processo de hipocapnia, que a gente está liberando muito gás carbônico no corpo, o nosso corpo fala assim, opa, peraí, preciso fechar. Então ocorre dois processos. Um físico e um químico. O físico o que é? A gente começa a fechar o nosso corpo, diminui as vias aéreas superiores, pode provocar o ronco. Aumenta o quê? Nas crianças, adenoide. Aumenta o quê? As amidas ficam hipertróficas. A gente começa a ter rinite, sinusite. Por quê? Porque essas estruturas começam a inflamar e se fechar, para evitar que o gás carbônico saia. E a outra consequência que eu falo que é química é o quê? O nosso rin que regula o gás carbônico. Daí ele fala assim, opa, eu vou ter que concentrar mais gás carbônico, porque o meu corpo está eliminando muito. Só que para o rin reter o gás carbônico, ele precisa eliminar uma coisa. Ele segura uma coisa e elimina a outra. Ele começa a liberar minerais de carga positiva. magnésio, fosfato, potássio. E aí o que acontece? Magnésio vai lá para a pressão, para a concentração. Potássio para os músculos, começa a ter mais câimbra, começa a ter mais cansaço. Então olha a consequência da pessoa que respira pela boca. Então simplesmente se eu colocar um aparelho nessa pessoa e aumentar a respiração para ela parar simplesmente de roncar, todos esses outros benefícios, todo esse outro tratamento ela não vai fazer. Que isso faz parte daí do quê? Do tratamento miofuncional. Gente, hein. Como disse, tem muita coisa que envolve o ronco, a pinéia e tudo mais. Meu Deus, doutor, tem, eu vejo mais com os jogadores, aquele aparelhinho que é colocado em cima do nariz, eu acho que é para abrir as vias aéreas, né? É isso? Sim. Isso ajuda em quê? Ele é uma abertura física. Só isso também, só para facilitar um pouquinho com pessoas que fazem esporte. Isso, uma abertura física, né? Não é um tratamento, né? É uma coisa de emergência, né? Sim, é uma coisa paliativa. É uma emergência. É como eu costumo falar para os meus alunos nos cursos que a gente dá, se uma pessoa tem dor de cabeça. Por exemplo, hoje eu tomo a dipirona. Só que amanhã eu tenho dor de cabeça também, eu tomo outra dipirona. Depois, amanhã eu tenho dor de cabeça, eu tomo outra dipirona. É o que acontece? Passou o mês, eu tomei uma caixa de dipirona. Só que ninguém falou por que eu estou com dor de cabeça. Então, essas coisas paliativas é a dipirona para a dor de cabeça. A gente não está tratando a causa, a gente está tratando a consequência. E a ortodontia miofuncional, no mundo inteiro, veio para mudar esse conceito. Eu trato o quê? A causa do problema que está acontecendo. Qual que é a causa do ronco? Então, eu vou tratar a causa do ronco, não a consequência do ronco. Exatamente, tem que ir em busca da causa. Porque muitas vezes eu falo assim, tem que ir em busca da causa, não do efeito, coisa parecida. Mas, eu vou para o comercial. Eu volto já já com o doutor André, porque o nosso papo está bem gostoso, está bem produtivo. E espero também que vocês aí, prestem bem atenção nessa matéria que nós estamos fazendo com o doutor André Ribeiro, da clínica Sense, um esportista. Então, ele tem com o que falar, ele fala com propriedade. Porque ele é um esportista, ele é um campeão de tênis. Eu falo que ele é um campeão de tênis. Eu acompanho um pouquinho o doutor André, porque a gente já se conhece faz anos. E que vocês peguem tudo isso, essas informações, doutor, e passam para a pessoa que tem o problema de ronco e apneia, não deixa passar em branco. Ah, eu não vou falar porque eu tenho vergonha. Não, não sinta vergonha. Triste é você deixar passar, não alertar e essa pessoa ter problemas muito mais sérios de saúde, né? Como problemas cardíacos e tudo mais, tudo que o doutor André já falou. Eu anotei uma situação aqui, que é do professor doutor Antônio Tavares Bueno Júnior, que eu não sei se é um dos professores ou é o professor doutor André. Eu sei que eles têm uma ligação, né? Já de muitos anos e é o professor dele. Mas ele escreveu o seguinte, é o nariz e a boca que dependem do funcionamento do coração, ou é o coração que depende do funcionamento do nariz e da boca. É legal isso, não é, doutor? Isso é verdade. Quando nós estamos nos formando no ventre da nossa mãe, desde o momento da concepção, quando a gente começa a formar um esboço do ser humano, né? Os dois órgãos que começam a funcionar primeiro é o coração e a deglutição. Olha só. A boca e o coração, né? E o coração é extremamente dependente do bom funcionamento da boca e do nariz. Porque ele é dependente da oxigenação, da deglutição, do óxido nítrico, que é muito importante, né? A gente falar que são um dos três gases vitais, gás carbônico, oxigênio e óxido nítrico, né? Então, e hoje dentro da nossa especialidade, como a gente falou no primeiro bloco, nós conseguimos prevenir o infarto do miocárdio, né? Quando nós falamos que a saúde começa pela boca... Isso, já ouvi muito. Todo mundo fala que a saúde começa pela boca, mas as pessoas não têm a mínima noção dessa frase, dessa verdade. É com tudo que você já falou agora, sim. Isso, a saúde começa pela boca e pelo nariz, pelo bom funcionamento. Tanto é que nós temos um osso no nosso corpo que se chama ocioide. Que quando eu fiz a minha graduação, a minha faculdade, a gente só caía na prova. Qual o osso que não articula com nenhum outro osso? Nós colocávamos na ocioide e nós não sabíamos a importância desse ocioide. Ocioide é um osso que fica aqui, abaixo da mandíbula, ele não tem articulação com nenhum outro osso. Todos os nossos ossos do corpo se articulam. Você pega o osso do dedo, se articula com o outro e nós formamos o nosso esqueleto. O ocioide não se articula com nenhum outro osso, mas só que ele é o osso mais importante do nosso corpo. Ele é responsável por algumas funções básicas, que são quatro. Deglutição, a fala, a mastigação e a respiração. É dependente desse ocioide. E é o osso que está fora da sua posição, num respirador bucal, e numa pessoa que tem o problema do ronco e do apneia. Porque fica... Isso. Então, por exemplo, vários músculos da língua estão inseridos no ocioide. O músculo digástrico, por exemplo, que abre a boca, está inserido no ocioide. Então, quando o ocioide está fora da posição, ou seja, ele está baixo, a nossa língua está baixa, ela produz uma obstrução da nossa epiglote, e aí tem o problema do ronco e o problema da apneia, e tem o problema do respirador bucal. Então, a importância desse ocioide. E dentro da ortodontia miofuncional, uma das bases do nosso estudo é trabalhar com o ocioide. Ou seja, mudar e colocar esse ocioide numa posição correta. Nós vamos liberar a via aérea superior, colocar a língua numa posição mais correta, melhorar a respiração, deglutição, mastigulação, fala do paciente. Poxa, nós estamos tendo uma bela de uma aula hoje, né? Olha, está maravilhoso. Ortodontia miofuncional. Nós vamos falar sobre isso. E também, será que o Covid-19, como é que fica em toda essa situação, de todas as explicações, doutor André? Então, a ortodontia miofuncional é, eu digo assim, é minha paixão. Faz alguns anos que eu estudo a ortodontia miofuncional. E, a grosso modo, o que é a ortodontia miofuncional? É uma especialidade odontológica que ela procura fazer o diagnóstico das causas dos problemas odontológicos, das causas da mala oclusão. E não simplesmente tratar as consequências. A ortodontia convencional é super importante, é super válida você colocar um aparelho, só para fazer uma boa mecânica, fazer movimentos, tratar as maloclusões. Mas ela não trata a causa desses problemas, das maloclusões. Tanto é que é muito comum você ver, falar assim, você encontra um amigo, um amigo e fala assim, nossa, você está de novo com o aparelho? Você está de novo, a pessoa tratou uma vez, depois trata um tempo depois, trata duas, três vezes, quatro vezes durante a vida. Por quê? Não tem estabilidade no seu tratamento. Por quê? Porque não tratou a causa. Então, volto a falar. A função faz a forma. Se um dente está torto, porque a sua função bucal, alguma coisa ali está errada. Então, a ortodontia miofuncional veio para quê? Para diagnosticar essas disfunções de boca e nariz, tratá-las, e aí os dentes se alinham de forma natural. Hoje eu não preciso tanto usar um aparelho fixo para fazer um alinhamento, um nivelamento, eu posso tratar um problema bucal. Cerca de hoje, dos meus pacientes, de 10 a 20% só dos meus pacientes hoje, tem os braces, os brackets, né? Nós conseguimos tratar, simplesmente tratando a função da boca e do nariz. E isso que vem a ser a ortodontia miofuncional, mio de músculo e funcional de função. Ai, que bacana, gente. Bom, nós estamos aí em plena pandemia ainda, né, doutor? Muitos casos e casos. E o que é pedido? A proteção do nosso nariz, da boca e tudo mais, né? Porque a contaminação maior é pela boca, né? É gotículos, alguma coisa assim. Então, eu fico pensando, a pessoa que tem problema do ronco e da apneia, como que fica isso, doutor? Isso aí deve ser meio perigoso, não é? Sim, nós falamos do ronco e da apneia, nós falamos do quê? Da hipocapnia, nós falamos dos estreitamentos das vias aéreas, nós falamos que o ar dificulta voltar para bloquear a saída do gás carbônico, né? E nós temos um terceiro elemento que eu comentei no primeiro bloco, que se chama óxido nítrico. Então, o que acontece? Quando nós respiramos pelo nariz, nós levamos para dentro, que tem na nossa cavidade nasal, uma substância que se chama óxido nítrico. O óxido nítrico, até um certo tempo, na nossa ciência, ele foi considerado como um poluente. E, por exemplo, a arma química que foi usada na Segunda Guerra, foi a base de óxido nítrico. Tanto é que levou Einstein a sair da Universidade de Berlim, quando ele viu que estavam se desenvolvendo armas químicas para matarem seres humanos. Então, o óxido nítrico, no nosso ambiente, e se a gente jogar uma bomba de óxido nítrico, ele é extremamente poluente. Mas o óxido nítrico endógeno que a gente tem, que é fabricado na nossa mucosa nasal e também na parede do endotélio, ele tem muitas funções, tanto é que foi considerado, na década de 90, a molécula do ano. Por quê? O óxido nítrico, ele cria um ambiente hostil na nossa mucosa nasal, então a pessoa que respira pelo nariz, ele consegue esterilizar o ar. Então, é muito difícil uma pessoa que respira pelo nariz pegar a COVID, porque o óxido nítrico, que é um ambiente hostil, o óxido nítrico, ele controla todos os nossos esfíncteres da boca ao ânus, ou seja, as válvulas que nós temos, né? Então, pessoa que tem muita ânsia de manhã, tem baixa produção de óxido nítrico, tá respirando pela boca. Pessoa que tem intestino preso, por exemplo, não consegue ir no banheiro ou tem o intestino muito solto, tá com as válvulas alteradas, tem a baixa produção de óxido nítrico, né? O óxido nítrico é a molécula que vai abrir os nossos brônquios para que o oxigênio chegue lá e aconteça a hematose, a troca gasosa. Então, o respirador bucal e o homem são os que mais estão morrendo de COVID-19, né? Então, isso é pouco falado, porque o respirador bucal, além de ter a baixa oxigenação ao nível celular, ele tem a baixa produção de oxigênio, porque no ar não passa pelo nariz, passa pela boca, então não leva o óxido nítrico lá pra dentro, não abre os brônquios. Então, você imagina, as pessoas que estão morrendo de COVID estão morrendo o quê? De falta de oxigênio. Nós aqui, no nosso ambiente, que nós estamos aqui agora, também, o que a gente tem? A gente tem de 22% a 28% de oxigênio. E por que a gente respira e nossa célula satura 95%, 98%, 100% de oxigênio? E a pessoa que está lá entubada, infelizmente, lá na UTI do hospital, está recebendo 100% de oxigênio e está saturando 60%, está saturando 50% e está morrendo por asfixia. Ele não tem o óxido nítrico, que abre os brônquios. Uma das coisas, né? Das consequências. Então, a importância da gente fazer a reversão do processo respiratório para o respirador bucal. A respiração bucal é o mal do século. É uma pandemia mundial, né? Que começa onde? Começa lá na amamentação. Onde que a mãe não foi orientada a dar o mamado de forma correta para o seu filho. Não existe nenhum animal, nenhum mamífero na face da terra que mama deitado. Somente o ser humano. Somente o ser humano. Quando o ser humano mama na posição correta, que é na posição vertical, ou na posição umbigo-umbigo, você coloca a criança para mamar corretamente e ela faz os quatro movimentos da boca. Ela abre a boca, ela protrui, ela fecha e retrui. Ela desenvolve todas as musculaturas da face. Não entra ar, ela respira pelo nariz. E começa a desenvolver toda a respiração, todos os músculos da face. Quando a criança mama deitada, ela só abre e fecha a boca. Ela faz a ordem com a língua. Daí começa a desenvolver a deglutição atípica. Entra ar, você tem que colocar o nenê para arrotar. Cólica. Aí já vai para o médico. Daí toma leite, não sei de que tipo. Toma remédio, sei que foi que tipo. Toma remédio para refluxo. Países como a Finlândia, por exemplo, de cada 10 dólares que eles gastavam com saúde pública, hoje eles gastam 3 dólares. Simplesmente ensinando as mães a amamentarem. Simplesmente ensinando as mães a amamentarem. Você consegue diminuir 70% das doenças do pediatra. E por que isso não é dito? Por que isso não é falado? Porque isso não tem relevância. Porque existe uma indústria por trás disso, existe uma farmácia, existe uma... Então, quando eu vejo a campanha nacional de amamentação, que nem eu vi a última, que foi em 2018, com uma mãe, com um filho deitado mamando, eu fico indignado. Aí certos colegas vieram me falar assim, ah, mas é melhor ele mamar no peito deitado do que não mamar. Eu concordo. Mas eu também concordo que a partir do momento... Eu vou fazer o correto. A partir do momento que você se propõe a ensinar, que se ensine de uma forma correta. Então, às vezes eu converso com pacientes que são enfermeiras, que estão dentro do hospital, pacientes que estão... Meus que trabalham na linha de frente com gestantes e não tem a informação, que é uma informação simples. Eu costumo contar uma história para os meus alunos que eu estava atendendo um paciente um dia e uma criança chorando na sala de espera. Eu falei, pera um pouquinho. Fui lá ver, daí conversei com a mãe, mamava deitado, cólica e tal. Eu falei, ó, você só vai agora fazer isso aqui. Coloca na posição verde. Ah, mas ele vai cansar. Vai? Tem que cansar. Tem que fazer exercício. Tem que... Aí não precisa nem arrotar. Não precisa colocar ali... Tamires, é um ato de amor você colocar deitadinho, conforto, né? Mas se você ajudar a borboleta a nascer, ela não voa. É verdade. Né? Então, nós temos que começar a divulgar essas informações, começar a fazer. Porque todo o problema do ronco e da apneia começa ali na amamentação. Eu sempre falo assim, pegue um mamífero que mama deitado e me mostra. Ninguém vai conseguir. Né? Você pega uma... Eu sempre falo, digite no Google, índio amamentando, você também não vai ver nenhum índio mamando deitado. Quem que ensinou aquela índia lá a mamar, a dar a mamar certinho? Eu consegui achar até uma foto de uma índia dando de mamar para um macaco, mas o macaco de pé. Olha só, gente, que formidável. Eu... Agora, uma vez eu vi, para te falar bem a verdade, uma mãe amamentando o bebê meio de pezinho. Sim. Eu fiquei meio admirada. Eu falei assim, meu Deus, né? Por que não deitado, né? Aí, ó. O correto, então, é você, né? Quando chega o verão, que o bebê aí tem cinco, seis meses, fácil você colocar ele de cavalinho na sua coxa, né? E amamentar ele ali de pé. Dá, né, doutor? Dá. Então, vocês aí que estão pensando, né, em ter bebê ou que tem o bebê pequeno, vão adotando essas coisas todas. Porque se vem um profissional no estúdio para falar sobre, né, o que é certo, o que é errado, então, por que não adotarmos o que é correto? Né, doutor? Sim, correto. Porque eu sei que você é um grande estudioso, né? Então, ele sempre tem muitas novidades para a gente. Eu fico muito feliz porque amamentar é importante. Porque muitas mães preferem, às vezes, dar mamadeira. Quando a criança mama com a mamadeira, mesmo com o bico ortodônomo, ela desenvolve o que a gente chama de deglutição atípica. Ela começa a engolir de forma correta, incorreta. De vez dela fazer a ordenha com as musculaturas da boca, ela faz a ordenha com a musculatura da língua. Aí, o que acontece? A língua, de vez de estar no céu da boca repousando, ela começa a descer. E aí, a gente vai para o oceóide, a gente vai para as vias aéreas, onde toda essa língua vai descer, a pessoa vai desenvolver uma deglutição atípica, vai o quê? Desenvolver a respiração bucal e aí começa tudo isso daí que a gente começou a falar das consequências. Lá no começo do programa, do ronco e apneia. Então, a pessoa que mama na mamadeira, que respira pela boca, é uma pessoa que, quando ela chegar com 30, 35 anos, se ela não corrigir esse hábito, ela começa a ter estalos na articulação, começa a ter dor na ATM, começa a ter problemas de disfunção, começa a não dormir legal, não começa a não descansar. E a chance dela ter lá com 50, 55 anos um infarto do miocárdio é altíssima. Meu Deus, gente. Vamos pelo correto, né? Eu sei também que, acho que talvez por esse motivo de não amamentar até a mamadeira, a chupeta também, que é outro agravante, acho que em tudo isso, né, doutor? É depois passar por uma cirurgia mais tarde, que é horrível, né? É, existe casos que a gente não consegue tratar, né? Exatamente. Mesmo a portodontia miofuncional, e aí é um procedimento mais invasivo, isso é uma cirurgia ortognática, que é feita na fase adulta. Nossa, e é dolorido. Eu sei porque tem uma parente minha que fez lá em São Paulo. Então, dentro da ortodontia miofuncional, né, que foi desenvolvida na Austrália por um cirurgião dentista pesquisador chamado Chris Farrell, ele, ele, ele na década de, de final da década de 80, começo na década de 90, ele, frustrado por seus tratamentos ortodônticos, pelas retidivas, ele contratou três engenheiros e falou, eu preciso de um aparelho funcional que vai tratar essas disfunções. Então, ele começou a desenvolver o sistema Myobracing, né, que é um sistema de aparelhos que é o quê? Que é um dos pilares do nosso tratamento dentro da ortodontia miofuncional. Então, existem vários tipos de aparelho, vários tipos de modelo, o cirurgião dentista que é especialista na área vai poder indicar um tipo de aparelho para esse paciente, para quê? Para o tipo de disfunção, o tipo de idade e pela gravidade do problema que ele, que ele tem. Então, é uma série de aparelhos que pode ser usado em, em, um aparelho fixo ou sem um aparelho fixo, uma sequência de aparelho ou um ou dois ou três aparelhos, dependendo daquelas condições que nós conversamos do diagnóstico do paciente, do tipo de disfunção que ele tem e da gravidade de disfunção que ele tem. Mas, basicamente, são aparelhos funcionais que vão fazer o quê? Trabalhar com o ocioide, trabalhar com a língua, trabalhar com o lábio e trabalhar com a respiração. Ele vai colocar essas estruturas no local e, através do tratamento miofuncional, que é, basicamente, as consultas regulares com o especialista e os exercícios que o especialista vai pedir para reverter todo esse processo, eles vão fazer o processo de tratamento de forma definitiva dessas disfunções. Então, este aparelho é para correção, então? Isso, esse aparelho, ele faz parte do tratamento. Do tratamento. O interessante é que não é, o aparelho não é o tratamento, mas ele faz parte do tratamento. Isso. Ele é uma tecnologia... Mostra ele, assim, para o pessoal de casa. Isso, ele é uma tecnologia para auxiliar no tratamento. Ele é um silicone, doutor? Ele é feito de silicone cirúrgico, alguns são de silicone cirúrgico. Então, nada assim, dura que vai machucar a sua boca? Não, não, silicone cirúrgico. Outros são de silicone mais reforçados e alguns de poliuretano, dependendo do modelo que vai ser usado. Doutor, criança tem problema de ronquia apneia também? Com certeza. E o tratamento da criança é igual de um adulto ou não? Eu sempre falo assim, se o seu diagnóstico muda, o seu tratamento muda. O tratamento miofuncional é feito de função. Então, se o meu diagnóstico do ronco e da apneia é funcional, então, com certeza, eu vou tratar com aparelhos funcionais. Qual que é a diferença do tratamento da criança para o adulto? Nenhuma. Só você fazer um tratamento um pouco mais lúdico, eu não vou poder falar como eu estou falando aqui para você, eu vou ter que ser um pouco mais lúdico, mais acolhedor, eu tenho uma sala própria para estimular a criança, né? E o aparelho de vez de ser esse vai ser um pouco menor, porque a boca da criança é menor. Ah, sim, mas é o mesmo... É o mesmo princípio, corretamente. O mesmo princípio. Corretamente. doutor, eu vou te deixar bem à vontade aí para você falar o que você deseja, falar talvez algo que eu não te perguntei, para que a gente possa encerrar o nosso bate-papo que eu adorei. Foi uma aula, gente. Eu agradeço o convite, mais uma vez, sempre uma alegria estar aqui batendo um papo com você, divulgando não só o meu trabalho, mas divulgando essa especialidade, as pessoas que tiverem alguma dúvida que ficou, podem procurar a gente nas nossas redes sociais. Pode deixar o endereço das nossas redes sociais. Isso, pode deixar a essência odontologia humorama, né? O meu Instagram é Ribeiro André 1, que se quiserem acompanhar, pode, se tiver alguma dúvida, pode perguntar lá. E o nosso intuito é o quê? É divulgar essas informações para o maior número de pessoas e para o maior número de profissionais possíveis, né? Nós também temos alguns cursos que a gente faz aqui em Morama, fazemos em outros lugares, em conjunto com o doutor Antônio Bueno, porque o doutor Antônio Bueno é o maior especialista do Brasil e um dos maiores especialistas do mundo. Ele desenvolveu esse trabalho por 16 anos nos Estados Unidos e depois retornou para o Brasil e é um grande entusiasta e é o nosso presidente da Associação Brasileira de Ortodontia Meio Funcional. Porque o quê? Nós temos uma missão, né? Tornar o mundo melhor. Nós precisamos viver mais, Tamir, e não só viver mais, viver mais e melhor, né? Tem uma frase que me marca muito, nós não precisamos sofrer, nós precisamos viver como uma lâmpada, ficar iluminando até o momento que a gente queima e morre, a gente não precisa ficar padecendo e sofrendo e tal, então viver mais e com qualidade de vida. e nós só vamos viver mais e com qualidade de vida se a nossa boca e nosso nariz funcionar. Mandar oxigênio, mandar glicose, nós tivemos o equilíbrio de oxigênio e glicose a nível celular, nós prevenimos essas doenças, porque hoje a gente não fala mais em prevenir doenças, nós falamos em tratar a saúde. Nós tratamos a sua saúde, que é muito diferente de tratar a doença ou de prevenir a doença. Então, hoje, com o sistema e com a nova especialidade, que se Deus quiser, nós vamos conseguir legalizar, que é a medicina orofacial, hoje eu falo, eu sou um médico orofacial, nós vamos conseguir proporcionar isso para as pessoas viver mais e melhor. Que Deus te abençoe grandemente, doutor. Obrigado, amém. Manda abraços aí para a tua família, tá? Amém. Então, nós conversamos aí com o doutor André Ribeiro, hoje nós tivemos uma aula, hein? Olha, uma raridade, às vezes a gente recebia um profissional assim que dá essa palestra em pouco tempo para a gente, mas pode ter certeza que eu vou levar para mim, né, e para a minha família também, tudo que ele passou, são informações importantes. E se você ficou em dúvida em algo, pode passar para nós, os endereços estão aí no rodapé do vídeo, meu telefone de trabalho, e-mail e tudo mais. Depois, essa matéria do doutor André estará no nosso canal no YouTube, lá vocês podem também, fiquem à vontade para fazer todas as perguntas necessárias, e daí eu peço para ele vir de novo e ele estará respondendo e tirando suas dúvidas, ok? Agora eu vou para o comercial e eu volto na minha cozinha porque nós temos uma culinária deliciosa. Uma vez ele cozinhou no programa também e foi uma delícia. Polenta com galinha ao molho? Foi mais ou menos isso, eu acho. Faz tempo, gente, mas estava uma delícia, ele cozinha muitíssimo bem. Eu vou e volto na minha cozinha. Tchau.